A Diocese de Palmas Francisco Beltrão realizou a 38ª Semana Teológica em duas modalidades de 18 a 24 de julho na Casa de Formação Divino Mestre com o tema A Sinodalidade na Igreja, assessorada pelo padre Mariano Weisman. Teve a presença do clero, dos candidatos ao diaconato permanente e demais lideranças leigas. Olhar esse povo aí que participou decidido, empolgado, isso é uma bênção. Porque já estão mobilizados a caminhar juntos. E para fortalecer, inspirar e mobilizar e melhorar esse caminhar juntos, nós olhamos como é que Jesus, na sua prática, por onde ele andou, com quem se encontrou, como é que ele quis caminhar juntos. Os cenários, por exemplo, de Marcos capítulo 1, versículos 21 a 39, Jesus passa em quatro realidades que são a síntese do que havia na realidade naquela época. Ele passa por tudo, participa, convoca, tira o que é mau, valoriza o que é bom e faz caminhar juntos. E no capítulo 3, versículos 13 a 15, ele escolhe de novo alguns deles, 12. Agora é com vocês. Eles são chamados pessoalmente, a vocação pessoal, mas também eles são reunidos, é convocação eclesial e depois são enviados. Isso é provocação, vocação em favor do mundo, das realidades. A sinodalidade vivida na igreja e na missão das comunidades paroquiais. Aprendemos bastante, isso vai nos auxiliar, vai nos ajudar lá na nossa tarefa do dia a dia, lá nas paróquias onde nós estamos. Então é uma formação importante e todo ano tem a Semana Teológica e quanto mais a gente participa da Semana Teológica, mais aprendizado tem. E este tema foi um tema bastante importante, bastante significativo para nós. Para nós, enquanto paróquia, é um processo de aprendizagem necessário. A sinodalidade, com o processo de compreensão, ela é utilizada por nós enquanto comunidade e a gente entendeu hoje aqui no decorrer desses três dias que ele é um processo ocorrido lá desde os tempos antes de Jesus. E como é importante para nós compreender esse processo, essa caminhada, essa participação e essa missão para que a gente consiga lá na nossa comunidade transpor isso, fazer dessa participação, dessa missão, a posterior ação nossa lá. A Semana Teológica aconteceu em meio ao sínodo dos bispos após a conclusão do processo de escuta a diocesana.